Olá, amores! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é terça-feira, gente, e agora são 11 horas da manhã. Hoje eu dormi até um pouco mais tarde, onde fiquei acordada até tarde. E eu tenho bastante coisa pra fazer hoje. Hoje eu tenho que gravar live. Tenho que fazer stories pra minha parceira gravar live? Não, né? A gente vai fazer live. Aí a casa tá toda ajeitada aqui, eu só vou dar uma ajeitadinha, depois vou mostrar pra vocês. Arrumar minha cama, dar uma ajeitadinha aqui na sala. E eu vou fazer almoço, eu vou fazer um escondidinho de carne moída pra gente almoçar. E agora eu vou lá na casa da embalagem comprar chantilly. E vou mostrar pra vocês um pouquinho lá e na volta já pego nas coisas aqui em casa e já mostro pra vocês, tá bom? Antes da gente começar mais esse vídeo, eu quero convidar vocês pra se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Pra você ativar o sininho de notificação pra todos, pra vocês deixarem sugestão de vídeo aqui, me dá ideia. Eu formo bastante conteúdo, tenho que formar conteúdo lá pro canal, pro Instagram. Deixem sugestão aqui do que vocês querem ver, o que vocês gostariam que eu gravasse, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, tá bom? E não esquece de deixar o like de vocês em todos os vídeos aí que vocês assistirem, tá? Pra ajudar aí no crescimento do canal, tá bom? O like de vocês é muito importante pra vocês, é bem rapidinho, tá? Então é isso daí, vamos lá pra mais um dia aí de rotina de trabalho e eu levo vocês comigo. Então gente, meu quarto está assim, bagunçado, a sala também precisa dar uma ajeitadinha. Amor, dá um oi aqui pro pessoal, né? Bom dia! Hoje ele vai fazer live, então a live é lá pro canal de confeitaria. A dona Lécia está aqui, Lécia. Dá oi, Lécia, pro pessoal. Ela se abaixa. Ai, que pojula da mamãe. Mostra aqui dentro da casinha da mamãe. Ah, deixa eu mostrar pra vocês uma menina aqui. Tem uma visita na casa dela hoje. Tem alguém se apoderando da casa da Lécia. Gente, olha só. Se eu posso com isso. Olha onde a dona Gabi está. Dentro da casa da Lécia, essa danada, né Lécia? E a Lécia deixa. Ela manda e desmanda na Lécia. Ai, meu Deus do céu. Aqui fora está tudo limpinho. Eu só vou dar uma varrida aqui domingo. Eu passei pano em tudo. Ai, gente, aproveitei domingo. Hoje eu quero ver se eu passo um aspiradorzinho de pó aqui no tapete da sala. Mas eu aproveitei o domingo e dei uma geralzinha na casa. Então, hoje tem bem pouquinha coisa. É só ajeitar mesmo. Essa semana eu vou mais tapear. Tapear mesmo. Ai... Eu tenho... Eu tenho um bolo pra sexta-feira de manhã. Então, eu vou ter que gravar, né? E... Eu tenho que gravar. Amanhã eu vou gravar o... Amanhã eu vou gravar o... A aula bônus de rocambole lá do meu curso. Amanhã sem falta. E eu tenho essas roupas de cama. Daí eu lavei roupa tudo, gente. Final de semana. Então, eu só tenho essa roupa de cama que eu troquei da minha cama, da cama dos meninos. E a roupinha das meninas, das minhas afilhadas, né? Que vieram aqui. Aí... Que elas tomaram banho de piscina. Eu tenho essa roupa pra estender. Que eu já vou estender. Eu não sei nem se vai dar tempo de ir na casa de embalagem agora. Mas eu vou... Se não, eu vou deixar pra depois. E... Aqui o ateliê tá assim, ó. Todo limpinho. Né? Eu gravei vídeo. Fiz bolo, tudo. Mas aqui tá tudo limpinho. O chão tá tudo bem organizado. Hoje a gente vai fazer live. Então, é isso aí, gente. Então, no final de semana eu aproveitei. Lavei roupa. Varriei tudo aqui. A lavanderia, o ateliê. Limpei, passei pano. Higienizei os banheiros. Então, essa semana eu só vou tapear na casa. Eu só vou ajeitar mesmo, tá? E... Aqui eu tenho uma camiseta do Adriano. Que eu coloquei de molho. Porque... Olha lá, a mão achou. Aí. E é isso daí, né? Tá muito, 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 muito calor. Eu vou ver que horas tem aqui. Se dá tempo de eu estender essa roupa antes de ir lá. Ai, gente. Tá muito calor. Não dá nem vontade de comer. Porque ontem eu fiz só um franguinho com queijo. Eu tenho esse tapete. Eu tenho dois... Na verdade, eu tenho três tapetes grandes, né? Aí, um tá na sala. Um eu emprestei pra minha irmã. E esse aqui, como ele tá limpinho, eu isolei ele tudo com plástico. Pra não entrar bicho, né? Aí, eu deixo aqui no canto. Mas é isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver que horas tem. Pra mim... Tem que molhar minha samambainha. Essa samambaia, gente, ela tava quase morrendo. Tinha um galhinho, um verdinho de nada, assim, ó, perdido. Aí, eu troquei a terra dela. Tô cuidando dela. Olha que linda que ela tá, já. Aqui tem uns lixos que eu tenho que colocar no saco. E olha a piscina, que delícia que tá, gente. Eu também tenho que cortar as folhas dessas plantas, as folhas secas. Mas o ânimo não tá deixando. O calor tá demais. Cozinha tá assim. Tem um pouquinho a louça também. Uma louça pra guardar ali. Que eu vou fazer isso antes de começar a fazer comida depois. Mas vamos lá ver que horas tem pra mim na casa das embalagens. E já são 11 horas, gente. Eu fiquei com o celular na mão gravando. E não vai dar tempo de ir na casa das embalagens agora. Vai ter que ficar pra uma e meia. Aí, uma e meia abre. Aí, eu vou ali. Então, eu vou... Enquanto a carne moída descongela, Eu já vou dar uma ajeitada aqui no quarto. E na sala, eu vou higienizar os banheiros. Primeiro, eu vou lá estender aquela roupa. E aí, eu vou lá estender aquela roupa. E aí, eu vou lá estender aquela roupa. Eu uso, gente. Esse é maciante aqui, ó. Ou eu uso o Comfort. Eles são um pouquinho mais caros, né. Eu pago 26 e pouco. Em um litro e meio. Mas, gente. Dá pra um mês inteirinho isso aqui. E uma tampinha. Eu uso na máquina. E ele deixa, olha. Um perfume delicioso. Maravilhoso. Então, vamos lá. Eu vou estender aquela roupa ali agora. E aí, eu vou lá. E aí, eu vou lá. E aí, eu vou lá. Peguei aquelas roupas. Eu tinha umas roupas ali que eu tinha recolhido. E tinha umas roupinhas que eu trouxe lá da minha irmã. Que eu tinha emprestado pra ela. Deixei as portas do guarda-roupa decair ali abertas. Pra pegar um arzinho, né. E é isso daí. Agora, eu vou dar uma ajeitadinha aqui na sala. Pra depois ir lá pra cozinha. E aí, eu vou lá pra cozinha. Já guardei aquelas louças. e aqui eu tô fazendo pra fazer escondidinho, ó eu tô fritando uma carne moída aqui ó e aí pra carne moída eu vou utilizar aqui, ó esse essa vinagretezinha que já que sobrou do almoço ontem já vou usar de temperinho pra fazer o molho tô cozinhando a batata já é uma e pouco e daí eu vou lavar essa lucinha pra montar na hora que estiver pronta, aqui eu mostro pra vocês eu montando escondidinho, tá? o Adriano, eu vou deixar ele dormir até ficar pronto aqui a comida deixa ele aproveitar os últimos dias, né de férias que dia 6 já volta as aulas dele e aí ele estuda de manhã então, tô deixando ele dormir até tarde ó, então coloquei a vinagretezinha escorri o caldo que aqui já tem pimentão cebola, tomate aí depois eu vou colocar o molhinho pronto temperar a gosto e aí já fica pronto aí eu vou mostrar pra vocês ir montando, tá? mas cada um tempera do jeito que achar melhor, hein vou deixar dar mais uma apuradinha aqui pra mim poder fazer o molho então eu já fiz o molho agora eu só vou deixar ele apurar um pouquinho o molho e depois eu vou colocar um cheirinho verde e a nossa batata já tá aqui, ó fervendo, né e... e aí 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 bom, amores assim ficou escondidinho ó, eu vou levar pro micro-ondas só pra dar uma derretida eu usei um queijo parmesão em cima mas esse queijo parmesão ele derrete com aquecimento ele não é aquele que não derrete, tá? preferi assim pra dar um contraste no sabor e pra derreter a mozzarella dentro se vocês quiserem vocês podem levar pro forno pra gratinar, tá? mas eu vou levar no micro-ondas tá bom? e... agora deixa eu arrumar aqui agora aqui, ó só vou lavar essa loucinha essas panelas aqui, né limpar o fogão a gente vai comer e daí depois a gente vai ter que ir pra academia tá fazendo massa lá e como eu tenho um bolo sexta-feira, né aí ele já tá fazendo a massa a gente tá fazendo a massinha pra live ele tá fazendo e também uma massa já pro bolo de sexta-feira olha só que linda massa, gente ele tá fazendo um aro 23 e um 15 pra gente fazer a live hoje à noite que eu já tenho recheio congelado ali eu já tirei e sexta-feira eu tenho um bolo de dois andares que é pra comemoração de aniversário de uma clínica e daí o andar maior vai ser verdadeiro de 23 centímetros e o menor vai ser fake vamos acompanhar não precisa me mostrar, né não, só vou mostrar tô colocando na forma aí coloca na massa aí que é confeiteiro profissa também na massa ele é fera nas massas essa massa que ele tá fazendo é a massa de baunilha, né amor isso, aham aquela com emulsificante pra sorvete será que vai render 23 e quilos? vai, né esse bolo dessa batedeira tem 5 litros, né? tem, aham vamos ver então vamos ver ele distribuir aqui aí, nesse momento que ele liga o forno, gente tá muito quente aqui misericórdia só abaixo do ar-condicionado mesmo aí quem nunca viu fazer a massa, né? hum? é a gente tem essa massa de todos os tamanhos e todo tipo de chocolate lá no canal Paris Cake Designer, tá? tinha uma um comentário agora há pouco no meu vídeo no vlog no videozinho que eu fiz da sobremesa nos potinhos aqui e a a escrita ali botou não sei se ela é aluna se ela ela botou ali que eu como se eu estou atrapalhando como se eu estivesse atrapalhando as vendas que as pessoas veem eu falando que é tudo muito baratinho e não dá valor no serviço pronto, né? aham porque eu falei no vídeo que eu gastei 10 reais com a sobremesa, né? em média uns 10 reais ah e é o que eu calculei porque eu paguei a última vez que eu comprei o creme de leite eu paguei 2,50 sempre mostro no Instagram os preços dos mercados que eu compro, né? o creme de leite leite condensado aí paguei 90 centavos no suco uma lata de leite ninho eu paguei 19,90 e a lata de leite eu usei 6 colheres uma lata de leite ninho tem 24 colheres se eu não me engano de sopa então é na média dos 10 reais e ela falou que que não gasta só isso só que depende de região pra região, né? não é verdade? foi? aham eu pensei que ela estava falando sobre bolo na verdade não, ela estava falando foi no vídeo da sobremesa no outro canal, né? nesse canal agora só que eu sempre falo gente que o valor depende muito de região por isso que às vezes tem aluna tem seguidora que manda Paris, eu vou fazer esse bolo assim, assim quanto eu cobro? eu não tenho como colocar preço pra vocês justamente por isso do que eu sempre falo que vocês precisam se basear no valor de vocês né? dependendo da região que você mora quanto você paga eu por exemplo estou pagando aqui tem dia olha os caixinhos gente tem dia que eu estou pagando agora quatro e pouco no leite condensado daí tem vezes que eu já vou no mercado assim, que pouco e eu sempre procuro promoção e tipo assim como eu sempre compro e sempre tenho bastante em casa então quando tem promoção eu já aproveito comprar né? e aí então depende não coloco preço nas coisas de ninguém né? e não fico vendendo fantasia eu me baseio conforme que eu pago aqui sempre falo que é só sugestão como eu estava falando para vocês lá fora gente eu não fico tentando vender fantasia de preço barato na verdade esse negócio de falar de preço é até complicado mas eu sempre dou sugestão e eu passo o que eu vendo aqui né? o que eu venderia aqui conforme os ingredientes que eu comprei mas cada um é cada um né? só para botar de observação se a menina que comentou aí embaixo está assistindo né? já está explicado para ela tá bom? eu não paguei que nem ela fala que paga três e pouco no creme de leite é né? tem dia que ela paga três e cinquenta então eu eu me baseei conforme o que eu paguei nos ingredientes que eu fiz tá? então é isso que eu sempre faço tá bom? só para para deixar claro ai gente agora são acho que dez para as quatro e eu já consegui esse vestidinho aqui ó é velhinho gente mas pensa numa coisinha gostosa para usar no verão fresquinho já consegui fazer tudo que eu queria já almoçamos tá tudo limpinho ó tudo afimadinho peraí Walter ó meu banheiro eu higienizei ele tá tudo limpinho lá tem um moço que almoçou e foi dormir de novo eu preciso dar uma faxina bem boa no quarto deles de novo mas vai ficar lá para outra semana porque tô com bastante coisa para fazer né? tirei os pozinhos das mesinhas varri todo o chão não passei pano porque eu passei pano na casa todo domingo o banheiro dos meninos também tá aí todo limpinho eu higienizei também né? e o quarto do neto tá assim que ele levantou e almoçou eu não vou mostrar ele porque não adianta porque ele corta tem que jogar aquela caixa da TV do neto que chegou fora e o quarto do neto gente ele não gosta de colcha ele não gosta de nada é só o lençol e as franhas do travesseiro mesmo e a mantinha dele que ele guarda ali não guarda a roupa quando ele acorda só precisa dar uma esticada no lençol né filho aí a gente já almoçou eu já limpei a cozinha limpei o fogão lavei a minha frai aí ali sobrou tô esperando esfriar pra colocar na geladeira e aqui fora também gente estendi mais uma roupa já juntei tudo aqueles lixos já recolhi aquelas roupas daqui já dobrei aí as roupas de cama eu já lavei todas já estendi mais um pouco agora essa semana eu só vou lavar esses tapetinhos aqui ó não lavo mais nada de roupa essa semana tô batendo a última maquinada aqui porque as roupas de academia tão tudo limpa que eu tinha lavado roupa no final de semana aí eu tenho uns paninhos de louça ali pra dobrar aí aqui também tá tudo organizado aqui nesse potinho eu coloco os paninhos que eu higienizo o banheiro assim né separado de molho e aqui tá meus paninhos de louça que eu já botei de molho já estendi as outras roupas de cama deixa eu até dar uma olhada que eu acho que já tá até seco mas se não é uma recolha agora eu vou vou trocar de roupa tomar chuveirada só pra tirar o suor e vou botar uma roupa pra academia eu preciso dar uma geral aqui atrás gente tirar uns bagulhinhos que tem aqui cortar umas folhas secas das plantas mas tem que arrumar tempo ó eu já estendi as outras roupas de cama mas aqui é uma benção gente agora no verão é só botar a roupa e recolher praticamente porque seca muito rápido bate vento sabe e seca bem rápido então é isso daí amores tudo organizado eu vou vou me arrumar pra ir pra academia e na volta eu agilizo as coisas pra live e amanhã é um novo dia amanhã eu começo um novo vídeo pra vocês eu preciso gravar receita também pra esse canal preciso gravar vídeo pro outro canal como eu falei sexta-feira tem encomenda mas é assim a casa tá organizada não tem lixo não tem nada acumulado então a gente sempre quer dar aquela faxinona de levantar tudo mas quando a gente não pode o segredo pra gente manter as coisas organizadas é a gente não pode dar faxina grossa pelo menos organiza tudo lava a louça e o que eu quero me policiar bastante é que eu tô fazendo isso já desde a semana passada recolher as roupas e já dobrar porque senão eu deixo quando eu vejo tá assim é uma montanha e a casa com roupa bagunçada dá uma preguiça da gente até de arrumar a cama e quando não tem roupa arada pra dobrar a gente fica qualquer ajeitadinha que a gente dá a casa tá boa já então agora já tá na hora de novo de limpar os vidros lá fora já começam essas coisas de novo mas assim craca e lixo não tem então é só ir varrendo tirando pó passando paninho quando der e quando dá pra gente pegar aquele faxinão a gente pega de novo e é isso daí amores eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo não esquece de compartilhar e deixa o like de vocês tá bom e se não é inscrito já se inscreve já pedi no começo peço de novo não custa nada né pelo menos assim você não sai do vídeo não se esquece tá bom beijo fiquem com Deus obrigada pela presença de todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau